Mãe, eu tenho uma notícia ruim, vou te contar a conta. Eu? Conta, conta, mãe. Tá, mãe, eu vou ser direta. A Brit foi presa. É o que, Ibama? Não. A Brit cometeu um crime, bro. Crime? Ai, um crime. Eu vou te envaiar. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ai, que bonitinho. Que desmai, mas viado. Aqui. O que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, Pabllo. Tu sabe alguma coisa da tua irmã, pelo amor de Deus. A Brit? É. Não, o que que aconteceu? Caraca, a Brit, o cara foi presa, bro. Meu Deus, mas é nó. A Brit é santa. A Brit não bebe, não fuma, não usa drogas. Mas tá distribuindo. Meu Deus do céu, e agora? Ela tá trabalhando de avião, né? Aham. Assim que ela tá ganhando o dinheiro dela, Pabllo. Ah, então foi por isso que o Pará me dispensou. Sim. Agora fecha tudo. Agora tudo faz sentido. E o que que a gente vai fazer agora, mãe? Ah, tive uma ideia. Eu me ofereço pra ir nos dias de visita no presídio. Eu adoro quando me revistam. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Me toca, me toca. Nem sempre é tranquilo. Não, mãe. Eu engravidei do Pabllo numa visita ao presídio. Como é que foi isso? Opa! Quando foi isso? É, faz muito tempo, mas tu já era velho. Olha aqui. É... Eu não sei, foi uma ocasião muito estranha. Na época eu estava presa. Tá. Era final de 1995 pra 1996. Eco. Tá. Aí eu tava dentro da prisão. Talavera Bruce. E eu cheguei. E tava tendo... Era uma coisa lá dentro. Era muito grave. Eles me pegaram. Ele me jogou contra a grade. Eu falei, para, para, e acabei gostando. E talvez eu tenha engravidado. Neste momento. Coisa linda. É uma história linda. Não tem como negar... Zorda que for. É a minha entidade. É a entidade da prostituta que eu... Qualquer coisa eu dou um jeito. Eu tenho muito contato da galera lá do presídio. Vai, Filiz. Eu tenho contato da carcereira. Eu tenho contato da faxineira. Eu tenho contato da prisioneira e etc. Quem é etc? É uma transinha que a gente pegava lá. Ela era faxineira. Devagar, mano. Devagar, mano. Devagar, mano. Devagar, mano. Devagar, mano. Segura ele. Segura ele. Segura ele. Babaca. Segura ele. Babaca. Dona Graça, se preocupa não. Que a gente vai tirar a brite da prisão, que eu já tenho um plano. E qual é que é o plano? A gente vai explodir a prisão para libertar a brite. Olha aqui, ó. Sai daí! Ai! Ai, meu Deus! Vou desmarrer de novo! Calma aí. Ah, porra. O moço desmaria em três tempos, né? Parece até quando ele tá ejaculando. Ah, ah. Me poupe, Bruno. Ai, Filiz. Pera, mãe! O que que aconteceu com o meu pai? Calma, amigo. Acorda ele, acorda ele. Tá ressonando. Pai, olha eu! Ai, meu... Pabllo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada. Quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido. Rebelião. Olha, gente, foi horrível. Foi. Eu cheguei. Foi o alvoroço. Fizeram a rebelião. Para de rir, mãe, que é sério! Olha que negócio! Olha aqui. Eu tenho que falar. Mas por que fizeram a rebelião? Por quê? A tua cara é muito marcante, né? Por... Por Deus do céu! Por Deus... Meu, quando tu nasceu, o berçado que tu ficou era espelhado. Tu não veio dentro.